Noite Feliz Pobrezinho nasceu em Belém Eis na lágrima Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite Feliz Noite Feliz Ó Jesus, Deus da Luz Quão afável é teu coração Que quiseste nascer, nosso irmão E a nós todos salvá E a nós todos salvá Aos pastores, seus anjos no céu Anunciando a chegada de Deus De Jesus Salvador Dorme em paz, ó Jesus 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 Obrigado.